O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, recebeu das mãos do Defensor-Geral do Estado uma placa em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo Parlamento, que resultou no fortalecimento da instituição e, por consequência, na melhoria da orientação jurídica e defesa dos mais necessitados. Recebo com alegria essa homenagem que é o Poder Legislativo do Maranhão, que tem atuado sempre no sentido de garantir direitos. E ao ter esta relação próxima e aprovar leis importantes para a Defensoria Pública, é uma forma de fazer com que o cidadão e a cidadã tenham mais acesso aos seus direitos. Durante a homenagem, o diálogo entre as instituições foi ressaltado pelo Defensor-Geral, que destacou o crescimento da instituição nos últimos quatro anos, fruto da relação de cordialidade com os poderes, em especial o Legislativo. O presidente Otelino tem essa característica. A Defensoria Pública do Estado nos últimos quatro anos cresceu muito. Nós passamos de 84 municípios para 136 municípios, incluindo os termos judiciários, de cobertura da instituição. Isso se deve muito ao apoio da Assembleia Legislativa, na pessoa aqui do presidente Otelino Neto. A Defensoria Pública, nesse período dos últimos quatro anos, ela aprovou cinco projetos de leis, que foram importantíssimos para que a gente pudesse capilarizar cada vez mais a instituição. Antes da homenagem, o presidente da Assembleia Legislativa conheceu as dependências da nova sede da Defensoria Pública no bairro do Renascença, acompanhado por defensores públicos, pelo Defensor-Geral e pelo Corregedor-Geral. A Defensoria Pública do Maranhão, que foi instalada em 2001, era uma instituição ainda muito pequena, e a gente reconhece que nos últimos quatro anos tivemos um avanço significativo graças ao parlamento maranhense, sobretudo na pessoa do nosso deputado Otelino Neto, que contribuiu muito para que a Defensoria Pública atingisse hoje essa situação que hoje estamos vivendo, com mais condições de prestar um atendimento de qualidade para os nossos assistidos, que em última instância é o que interessa a todos nós.